E aí pessoal, bem-vindos a mais um tutorial de origami. Nesse vídeo nós vamos fazer uma folha, assim como essas aqui. Esse é um origami bem fácil de se fazer, que tem um excelente resultado. Nesse caso eu fiz aqui um galho, apenas colei as folhas nele. Pode ser usado também individualmente ou combinado com uma flor. Use a criatividade. Para fazê-lo, precisamos apenas de um quadrado de papel. O primeiro passo é dobrar ao meio, na diagonal. Desdobramos e dobramos a diagonal contrária, marcando um X. E desdobramos. Tendo o X pronto, viramos o papel contrário e dobramos ao meio, na horizontal. Dividindo o quadrado em dois retângulos. Agora, levamos a borda até essa última dobra, dividindo mais uma vez, deixando assim o quadrado dividido em quatro retângulos. Agora é só girar e repetir esse passo. Com isso, o quadrado de papel ficará dividido em dezesseis quadrados pequenos. Desse jeito. Desse jeito. Agora, dobramos essa mesma ponta até esse X aqui, logo acima do meio do papel. E desdobramos. Repetimos esse passo nos outros três cantos. Terminando essas marcações, temos aqui no meio quatro triângulos que formam um quadrado. Usando as duas diagonais de cima, nós vamos dobrar essas duas pontas desse jeito. Sobrepondo o papel e formando essa espécie de triângulo. Abrimos o meio e automaticamente assume o mesmo formato, porém menor. Aí só precisamos marcar bem. Aqui um pouco de atenção, esse aqui é um passo importante. Temos formado este triângulo e abaixo um pequeno quadrado. Nós vamos dobrar esse triângulo ao meio, levantando o quadrado. Assim. Segurando essa dobra. Aqui embaixo, nós vamos dobrar a primeira linha vertical, levando assim para a esquerda. Formando um novo triângulo igual ao anterior. Nós dobramos ele como antes, ao meio. E fica assim. Repetimos no outro lado. Como antes, nós dobramos. É um passo muito simples que precisa apenas de um pouco de atenção. Agora giramos e aqui será um pouquinho diferente. Baixamos a última dobra. Abrimos o papel e dobramos sob essa diagonal. da mesma forma que antes, sobrepondo o papel. E, como antes, dobramos o triângulo ao meio e agora o de baixo já está formado. Deixando assim. Só marcamos bem para que não se desmanche. E vamos para o próximo passo. Viramos ao contrário. Dobramos esse quadradinho de trás ao meio. Levantando assim, porém sem dobrar a ponta de baixo. Dobramos essa pequena diagonal aqui até a linha do meio. O outro lado igual. Dobramos mais uma vez. Aqui não tem como dobrar até o final. Dobramos até onde nos é permitido primeiramente. e depois baixamos as pontas assim. Feito isso, levantamos novamente. Fechamos essa ponta mais fina, levando um lado até o outro. Fechando aos poucos até o final. E levantando ela assim. Baixamos as abinhas que levantamos antes. Agora, abrimos essa ponta mais fina. e dobramos ela para frente. E dobramos ela para frente. De certa forma, achatando. Assim. Dobramos de volta para trás. Dobramos mais um pouquinho para deixá-la mais fina ainda. E por último, como antes, nós vamos precisar dobrar essas abinhas que ficaram. por baixo dessa ponta que acabamos de fazer. Desse jeito. Para dar o último detalhe da folha, nós dobramos esses cantos que ficaram nessas outras três pontas aqui. Dando o formato mais realista. E a nossa folha está pronta. Como eu disse no início, um origami fácil de se fazer e que tem um excelente resultado. Expliquei da forma mais fácil possível. Meus parabéns a todos que chegaram até aqui no final. Não se esqueça de clicar no gostei. Isso ajuda muito com a avaliação e divulgação. Inscreva-se caso não seja inscrito. Eu agradeço muito sua atenção. E até a próxima.